Os crimes contra a vida não dão trégua no Vale do Aço. Mais um homicídio foi registrado na região. Na noite desta quarta-feira, um homem de 38 anos foi morto a tiros na rua Tamoios, parte baixa do distrito de Cachoeira do Vale. Gisele Ferreira chega com os detalhes desse crime. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para quem nos acompanha. Pois é, essa semana bastante violenta aqui na região do Vale do Aço. Este homicídio de Timóteo é o terceiro registrado em 24 horas. A vítima é o Ricardo Leopoldo de Souza Ferreira, de 38 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava de bicicleta na rua Tamoios, no distrito de Cachoeira do Vale, quando foi cercada por um homem que efetuou os disparos a queima-roupa. A vítima foi atingida no peito e na cabeça e morreu no local. Agora, nessa rua, Saulo, as pessoas preferiram, os moradores preferiram não falar, não comentar nada sobre o assunto, temendo represálias. Mas, conforme a polícia, de acordo com a polícia, este crime pode estar relacionado à disputa de território por gangues na localidade de Cachoeira do Vale, na verdade, de Timóteo. Você ouviu, Saulo? Eu volto com você. Obrigado, Gisele, pelas suas informações aí. Terceiro homicídio, hein? O terceiro, se não me engano, é o terceiro homicídio no Vale do Aço, em 24 horas.